O projeto Conhecer a Esmai, da Escola Superior de Música e Arte do Espeitáculo do Porto, abre as portas ao público no mês de março. A instituição oferece apresentações, aulas abertas e visitas guiadas. O objetivo da iniciativa é dar a conhecer a Esmai, a quem procura uma formação nas artes do espetáculo, e aos curiosos pela área. Vai oferecer aulas desde o teatro, à dança, à música, aos diferentes instrumentos. Está aqui um primeiro objetivo, naturalmente, que é candidatos do 12º ano, ou no final de uma licenciatura, que querem seguir o mestrado, de poder escolher aqui aulas e fazer, ver se gostam dos professores, do ambiente, etc. Uma segunda abordagem que é muito importante, e eu gostava também de a deixar claramente, as pessoas que gostariam muito de fazer mal, gostariam muito de assistir, que gostam imenso da arte, gostariam de fazer, mas têm alguma vergonha. Terceira é para quem não conhece a Esmai. E eu deixava esse convite. Com mais de 20 cursos disponíveis, a Esmai oferece formação em música, teatro e dança. A Esmai forma, é direcionada, vocacionada à formação de artistas, quer no lado mais da criação, quer do lado da interpretação. Nós funcionamos muito para o espetáculo. Estamos no Teatro Helena Sai Costa, que é o teatro da Esmai, que acolhe não só projetos dos estudantes da Esmai, mas também é um teatro aberto à comunidade, que tem um trabalho de programação de projetos emergentes, de artistas emergentes, mas também de quem se quer apresentar aqui. Portanto, temos sempre muito essa ligação com a comunidade. Para o corpo docente, é a diversidade dos interesses dos estudantes que dá vida à Esmai. Estudantes de música e de música das várias áreas, estudantes de teatro das várias áreas, estudantes de dança, cria aqui um excelente meio para conhecimento, para se conhecerem, para criarem, para terem uma programação própria, porque é aí que se faz uma escola. É quando os estudantes e esses estudantes criam a sua própria linguagem e identidade. A iniciativa Conhecer a Esmai decorre até 22 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site oficial da instituição. A iniciativa Conhecer a Esmai decorre até 22 de março.